Queda de cabelo, e agora? Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e hoje eu vou falar pra vocês sobre calvície ou se você preferir, queda de cabelo então, vamos descobrir o que acontece esse vídeo é mais um vídeo da série de asteroides anabólicos e aí, a gente vai começar a falar sobre os colaterais antes de falar das drogas especificamente e agora a gente vai falar sobre a calvície que é provocada pelo aumento do famoso DHT que é a de hidrotestocerona que basicamente sobe porque a sua testosterona está muito alta então, quando a testosterona está muito alta o corpo acaba convertendo ela em DHT por meio de uma enzima chamada 5-alfa-redutase e a grande questão é no couro cabeludo tem bastante 5-alfa-redutase e também receptores androgênicos e aí, basicamente, o que acontece quando a sua testosterona está alta ela passa lá, é reduzida, se liga ao receptor androgênico e mata o bulbo capilar é, basicamente, é isso que acontece e aí, nesse momento, você vai estar assim se perguntando, Laércio mas, então, o que eu posso fazer? na verdade, uma primeira opção é você voltar com a sua testosterona natural e aí, esse efeito acaba não acontecendo efeito indesejado, né? e claro, uma coisa que eu quero deixar aqui também bem esclarecida é muitas pessoas já vão desenvolver calvície geneticamente agora, quando a testosterona está muito alta isso acontece de forma mais rápida, beleza? mas, então, vamos lá falei que uma coisa é você parar de tomar a outra coisa é você evitar que isso aconteça de alguma forma e uma delas é fazer com que essa enzima 5-alfa-redutase não atue e como que pode ser feito isso? um medicamentozinho chamado finasterida é, você já deve conhecer isso e muitos dermatologistas até passam em shampoo pra você aplicar direto ali no bulbo capilar, né? direto no couro cabeludo funciona geralmente aí, utiliza meio miligrama e pode acontecer que fique bom mas, a grande questão é tem que ir ajustando a dose de acordo com o seu corpo beleza? falei aí da finasterida mas aí você pode estar pensando assim, Lars mas não é esse negócio aí que pode deixar a brocha? é, pode deixar um dos efeitos colaterais da finasterida é a impotência sexual de 1% a 8% pode ter esse efeito e aí, é uma coisa que tem que colocar em consideração aí, né? e vale a pena tomar? não vale a pena tomar? não adianta todo medicamento, ele vai cobrar o seu preço no seu organismo ele vai te entregar algo, mas vai querer algo de volta, beleza? então não tem almoço grátis, como diz o ditado mas uma outra coisa que pode fazer também é o seguinte eu falei que a testosterona alta faz com que ela se transforme em DHT por meio da 5-alfa-redutase, certo? e a finasterida vem aqui e não deixa a 5-alfa-redutase acontecer, né? funcionar ali então, como que você pode fazer um outro mecanismo? a DHT não vai se ligar ao receptor androgênico? e se você for lá e tapar esse receptor? ocupar ele com uma outra substância e não deixar a DHT se conectar? funciona também e aí, alguns medicamentos vão vir à cabeça um deles é o famoso sal palmeto na verdade, é um fitoterápico 180mg, normalmente aí, de uma a duas vezes por dia resolve o problema e tem um outro, que também é super famoso a galera fala bastante, utiliza bastante é a espironolactona e a espironolactona, tão é legal que ela também tem um efeito diurético então, olha só além de você evitar a queda de cabelo ainda perde um pouco da retenção mas, eu vou falar uma coisa esses medicamentos, eles não vão lá no receptor androgênico e se conectam? a testosterona também se conecta em outros receptores androgênicos provocando a hipertrofia então, quando você utiliza eles você tem uma perda do potencial anabólico do esteroides que você está usando é uma coisa também que você pode colocar aí na balança para ver se vale a pena ou se não vale e tem um outro ponto da espironolactona que é complicada para os meninos pode causar ginecomastia e aí, lógico, ginecomastia é assunto de um outro vídeo vou vir aqui num outro momento falar tudo sobre ela mas, como eu disse tem que pôr na balança espero que você tenha curtido esse vídeo se você curtiu, deixa o like aqui embaixo por favor, se inscreva aí no canal põe aqui nos comentários o que você está achando e me acompanha lá no Instagram arroba Laércio Refundinho vai ser um prazer te receber lá e me acompanha lá no Instagram 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 e me acompanha lá no Instagram